Chegamos ao primeiro filme polêmico do ano. Mas será? Será mesmo? As pessoas começaram a reclamar de uma foto do elenco em Londres, porque todos os homens estavam bem agasalhados e a Jennifer Lawrence estava com um vestidinho. Presumiram que alguém a obrigou a usar aquele vestido pra sexualizá-la e que foi contra a vontade dela. A internet adora fazer isso, né? Presumir certas coisas pra depois problematizá-las. Ninguém parou pra perguntar se foi uma escolha dela usar aquele vestido. Eu tô interessado no filme e é sobre isso que eu vou falar aqui hoje. Vamos lá? Vamos lá. Red Sparrow ou Operação Red Sparrow. Precisava do Operação? Qual é o sentido em colocar a Operação na frente? O povo brasileiro não vai entender se deixar a Red Sparrow? Ahn... Baseado no livro de 2013 do Jason Matthews, o filme segue a trajetória da ex-bailarina russa Dominika Egorová, recrutada pelo melhor programa de espionagem do país que treina Sparrows a usarem seus corpos para cumprir suas missões. A direção é do Francis Lawrence, que fez os três últimos Hunger Games. Aqui ele desenvolve uma narrativa ousada e plenamente consciente da controversa e do incômodo de sua natureza. O filme destaca sua própria misoginia, o que vai ofender muita gente, tem muita nudez, cena de estupro, o sexo como uma arma é uma constante na trama, muita brutalidade, muita violência. É um filme desconfortável, mas é importante saber diferenciar um filme que reconhece os aspectos sexistas de sua história de um filme gratuitamente sexista, que não é o caso aqui. Como thriller de espionagem, boa parte da tensão vem dos diálogos, do improviso da protagonista, das decisões difíceis. Tecnicamente o filme é forte, há uma elegância estética e no jogo de câmera que contrasta bem com a violência sexual. A cinematografia é refinada e crua de acordo com a necessidade. O design de produção também exerce essas duas funções. O filme é bem mais longo do que precisa, há blocos inteiros que não encaixam dentro da trama, outros que simplesmente não fazem sentido. Muitas batidas convencionais envolvendo fulano que pode ou não estar traindo ciclano, arquivos secretos governamentais, muito blá 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 genérico. Mas ao mesmo tempo, há alguns twists que aliviam a monotonia. Há pelo menos duas surpresas aqui que sustentaram a minha intriga. A Jennifer Lawrence segura bem o filme. É uma interpretação minimalista com picos de intensidade. O controle dela é muito bom, ela é envolvente, misteriosa. E ela convence como espiã, pelo menos na parte da manipulação sexual, que parece ser o único foco da escola Sparrow, que é um problema da narrativa. O elenco de apoio é bem mais problemático. Há muito pouco desenvolvimento motivacional. Há nomes de peso como Charlotte Rampling, Jeremy Irons, Matthias Schoenaertz. Todos unidimensionais e esquecíveis. Não são interpretações ruins, mas falta massa a esses personagens. E o Joel Edgerton, de quem eu normalmente gosto muito, não convence como espião. Eu não vou dar spoilers, mas ele faz algumas coisas que fazem você ficar... Filme... Filme... Recomendar ou não esse filme? Essa é difícil, pessoal. Eu acho que a presença da Jennifer Lawrence é suficiente pra valer o ingresso. É uma atriz que já foi supervalorizada por trabalhos anteriores. Eu já a critiquei aqui no canal por isso. Mas aqui ela se entrega completamente à personagem e carrega o filme. É um filme pesado, há cenas difíceis de ver, é longo demais. Mas não é um filme ofensivo porque as coisas acontecem dentro de um contexto narrativo. E nos seus melhores momentos é um thriller de espionagem operante e satisfatório. Nota 6.2 É isso, pessoal. Um abraço. E até a próxima.